A Revolução Parropilha A Revolução Parropilha, ou Guerra dos Farrapos, ficou conhecida como a Revolução de Guerra Regional de Caráter Republicano contra o Governo Imperial do Brasil, na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, que resultou na declaração de independência da província como Estado Republicano, dando origem à República do Rio Grandense. Ocorreu na República de São Pedro do Rio Grande do Sul, entre 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 1845, e foi um conflito regional contrário ao governo imperial brasileiro com caráter republicano. Foi declarado pela classe dominante gaúcha formada por fazedeiros de gado, que usaram as camadas pobres da população como massa de apoio no processo de luta. Principais causas Aconteceu principalmente por causa da insatisfação dos estancieiros gaúchos com a política fiscal do governo brasileiro, que cobrava altas taxas sobre os produtos rio-grandenses. No início da década de 30, o governo anilou a cobrança de uma taxa extorsiva sobre o charque gaúcho, que era seu principal produto. O charque se trata de uma carne que, exposta ao sol juntamente com o sal, se torna comerciável por longas durações. Também houve um aumento na taxa de importação do sal. A principal exigência dos estancieiros era que o charque estrangeiro fosse taxado, para tornar a concorrência entre o produto nacional e o estrangeiro mais justa. Também havia a insatisfação com a taxação sobre o gado na fronteira Brasil-Uruguai, que tornava o gado muito mais inacessível para os produtores de charque. Havia também certa insatisfação com a criação da Guarda Nacional, e também a insatisfação com a negativa do governo de assumir os prejuízos causados por uma praga de carrapatos que atacou o gado da região em 1834. A Revolta Farroupilha No ano de 1835, os grupos descontentes com a política promoviam reuniões em casas particulares, destacando-se a figura de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves era um rio-grandense que passou muito tempo servindo os impérios na Europa e nos Estados Unidos. Ele não tinha laços fortes com o Rio Grande. Foi por indicação de Gonçalves que Antônio Rodrigues e Fernandes Braga foram nomeados como presidente da província. Na sessão de inauguração da Assembleia Provincial, em 22 de abril, Fernandes Braga acusou os liberais extremados de planejarem separar o Rio Grande do Sul do Império e uni-los ao Uruguai. Houve protestos nas sessões seguintes. Fernandes Braga tentou corrigir o que havia falado, mas já era tarde demais. Na noite de 18 de setembro de 1835, os principais integrantes do movimento decidiram que tomariam militarmente Porto Alegre e destruiriam o presidente provincial, Fernandes Braga. Braga tentou organizar uma resistência, tentando reunir homens, mas no final só apareceram 17 pessoas, já que os outros tinham se declarado revolucionários. Pendo que não tinha o que fazer, Braga foge deixando sua esposa, família e as chaves do palácio aos cuidados do cônsul norte-americano. E no amanhecer do dia 21 de setembro de 1835, sem resistência, Porto Alegre entregou-se aos revolucionários. A proclamação da república As figuras que se destacaram foram Antônio de Souza Neto, que era do Partido Liberal, e João da Silva Tavares, que era a favor da coroa portuguesa. No início de setembro de 1836, Antônio de Souza foi em direção à cidade de Bagé com 400 homens, atravessou Arroios de Ceival encontrando a sofrida de João da Silva, que havia acabado de sair de Uruguai e estava causando um tumulto entre os farroupilhos residentes. João da Silva e Antônio de Souza travaram uma batalha violenta. João da Silva perdeu o combate dando a vitória a Antônio de Souza. Essa batalha foi conhecida como Batalha de Ceival, porque foi esse conflito militar que engajou a proclamação da república rio-grandense por Antônio Neto. Os farroupilhos comemoraram muito essa vitória que tiveram, e a partir daí começou a crescer a vontade separatista de conquistar e montar um país rio-grandense independente das outras nações. E durante a noite houve uma reunião entre Lucas de Oliveira, Joaquim Pedro e Antônio de Souza Neto. Lucas e Joaquim disseram a Antônio que eles deveriam aproveitar essa vitória e lutar pela independência, já que era um desejo popular. Então, no dia 11 de setembro de 1836, Antônio Neto proclamou a república rio-grandense, que foi muito comemorada. Teixeira Neve chega a galope com a bandeira tricolor. Essa bandeira foi feita de forma improvisada na cidade de Bagé, onde ocorreu a Batalha de Ceival. As cores dela eram verde, que representavam as matas dos pampas gaúchos. Vermelho, o ideal revolucionário e a coragem do povo. E o amarelo, a riqueza nacional do território gaúcho. O brasão era uma elipse vertical em um pano branco, onde está inserido o brasão dentro de outro brasão. E ele prega liberdade, igualdade e humanidade, que são os mesmos ideais que vemos na Revolução Francesa. No centro, há um barrete frígio, símbolo republicano desde a queda da Bastilha. Também foram conclamadas as demais províncias brasileiras a unirem-se como entes federados no sistema republicano. E foi criado o União Nacional Rio-Grandense, que é cantado até hoje. Eles estipularam que a capital do Rio Grande do Sul seria a Piratini. E foi a partir desse momento que acabou a Revolução Farroupilha e começou definitivamente a Guerra do Sábado. Antes e depois. Antes, eles queriam substituir o presidente da província de São Pedro do Rio Grande. Agora, a partir desse momento, eles querem ter o presidente da república independente do país deles. Antes, eles travavam combates para a Revolta Farroupilha. Agora, eles são soldados defendendo o país deles. Antes, eles defendiam a bandeira imperial verde e amarela. Agora, eles defendiam a bandeira republicana verde, amarela e vermelha. Antes, eles procuravam reconhecimento e atenção. Agora, eles só queriam defender a independência que eles conquistaram e a soberania do Estado. Antes, era uma luta de revoltosos por justiça. Agora, era uma guerra. A república do Rio Grande do Sul tinha pouco apoio nas áreas colonizadas pela recente imigração alemã. Essa imigração alemã veio para o Brasil por conta dos problemas na Europa e ficou sabendo das fortas terras do Brasil. Por isso, vieram para cá. Essa imigração ficou fixada na área desativada da Real Feitoria da Linha de Cânimo em colônias cedidas pelo Império do Vale dos Rios dos Sinos. O Rio Grande do Sul tinha pouco apoio nessas áreas. Quem autorizou esses alemãs a ficar em lá foi o primeiro menino português, Marquês de Pombal. Essa feitoria desativada era um estatal português onde era produzido o linho de cânimo. O Rio Grande do Sul tinha pouco apoio de Porto Alegre, porque apesar da simpatia das camadas médias, não havia a cor popular, que era o que mobilizava outras cidades de províncias de São Pedro do Rio Grande. O Rio Grande tinha inicialmente uma base social de liberais, tanto que os farroupilhas eram liberais, militares, industriais de charques e estancieiros, pois lideravam exércitos particulares de peões vaqueiros. Esses peões vaqueiros prestavam serviços para o estancieiro em troca de proteção e moradia, que era garantido em traços feudais da cultura local e dos escravos que eram incluídos na convivência social dos peões. O Rio Grande do Sul também contratava elementos provenientes do Uruguai, devido ao valor inferior. Também formavam tropas e cavalarias de choque que tratavam guerras e guerrilhas. Esse exército tinha muito conhecimento do terreno, porém não havia artilharia nem infantaria. Portanto, o poder bélico era fraco e não conseguiam ir contra cidades fortificadas, como o Rio Grande e Porto Alegre, e tinham pouca dominação sobre as praças que eles controlavam. Os reforços liberais A Revolução Liberal em 1842 incentivou as farroupilhas, e Bento Gonçalves fez um pronunciamento em Caquequi em 1842. Porém, essas revoltas não duraram muito tempo. O fim das rebeliões em outros lugares, como a Sabinada na Bahia e a Revolução Liberal de São Paulo, trouxeram novos reforços. Da Bahia vieram Daniel Gomes Freitas, signatário depois do Tratado de Paz, Coronel Manuel Gomes Pereira, que financiou a fuga de Bento Gonçalves. Após o fim da Sabinada, foi para o Rio Grande do Sul, onde foi bem acolhido e presenteado por Bento Gonçalves com o Poço de Coronel. João Rebelo de Matos, Bento José Rois, José Pinto Ribeiro, João Francisco Regis, todos os militares envolvidos na Sabinada, que se rebelaram entregando Fortaleza aos farrapos, e se juntando ao movimento em 1839. E João Rios Ferreira. Não... não tem nada sobre ele, não. De São Paulo veio Rafael Tobias de Aguiar, chefe da Revolução Liberal em 1842, e com cinco companheiros se dirigiu para a região das Missões. Foi pouco depois preso em Palmeiras das Missões, junto com Felício Pinto de Castro, sem ter conseguido se reunir com os rebeldes. O fim dessas outras revoltas liberou as tropas do Exército Brasileiro, acelerando assim o fim da guerra. O duelo entre Bento Gonçalves e Onofre Pires Em dezembro de 1842, quando se instalou a Assembleia Constituinte Farroupilha, houve uma divergência pelo poder. A maioria de Bento Gonçalves contra a minoria de Antônio Vicente da Fultora. Isso fez com que o projeto de Constituição publicado em 1843 prejudicasse a sistematização de ideias daqueles que estavam na revolta ou a apoiavam. Em 4 de agosto de 1843, Bento Gonçalves renunciou à presidência da República Rio Grandense por conta de intrigas. Sendo assim, seu vice, Gomes Jardim, assumiu o poder. Junto disso, lançou um manifesto falando que possuiu uma doença pulmonar e incitou os Farroupilhas a se unirem ao novo presidente. Passou a comandar uma divisão do Exército Rio Grandense. Os opositores induziram Onofre Pires a destratar Bento Gonçalves, acusando-o pelo assassinato de Paulino da Fultora. Onofre foi desafiado por Bento para um duelo, realizado em 27 de fevereiro de 1844. Onofre foi ferido no braço e morreu dias depois por complicações causadas pelo filho de Bento. Negociações de Paz e a Batalha de Porongos A primeira negociação de paz ocorreu com a nomeação de Francisco Alves Machado para presidente da província, que ofereceu para Bento Gonçalves anistia para negociar um tratado. Bento respondeu em carta em 7 de setembro de 1840, propondo que as dívidas contraídas pela República fossem pagas pelo governo imperial, os escravos que haviam sido alistados como soldados republicanos fossem liberados e que os oficiais revolucionários fossem garantidos em seus postos. Para melhor firmar o tratado, Bento Gonçalves solicitou uma conferência com o presidente. Porém, Alves Machado negou-se por saber que os farrafos tentavam aliciar a sua causa. Essa recusa suspendeu a anistia e a luta continuou. O sistema de guerrilha e a troca constante de presidentes e comandantes de arma prolongaram a luta, até que o Barão de Caixias foi nomeado presidente da província e comandante supremo imperial em 9 de novembro de 1842. O Barão empregava toda a sua força para acabar com a relativa supremacia farrapa no interior. Luiz Alves de Lima e Silva, porém, não conseguiu entrar dos farrapos para uma batalha decisiva. Em 1844, o pregutuoso de Rivera propôs intermediar a paz entre legalistas e republicanos. Manuel Luiz Osório foi enviado para avisar que Lima e Silva recusavam a proposta de paz, mas que poderia haver tentativas com o governo, porém, sem a presença de terceiros. Vicente da Foltura, que havia recebido o recado, foi enviado à corte para discutir a paz. Entretanto, para o Império do Brasil, era inaceitável reconhecer a liberdade de escravos dada por uma sedição, embora perdoasse os líderes da mesma revolta. Em novembro de 1844, houve um tratado para suspensão de armas, condição fundamental para que os governos pudessem negociar a paz, levando ao relaxamento da guarda no acampamento da curva do Arroio Porongos. O general Canabarro e seus oficiais imediatos foram a uma instância próxima para uma visita, e seu corpo de lanceiros negros destacavam. Foi então que Morung fez um ataque surpresa, quebrando o acordo de suspensão de armas. Mesmo assim, o corpo de lanceiros negros, cerca de 100 homens de mãos livres, resistiram bravamente e lutaram até a aniquilação, em uma posição muito difícil. Além disso, foram presos mais de 300 republicanos entre brancos e negros, inclusive 35 oficiais. O general Canabarro reuniria ainda todo o restante de seu exército e atacaria em Cruzilhada, em 7 de setembro de 1844. Tomando-a e mostrando assim que a sua intenção não era se entregar. Paz do Poncho Verde Em 1 de março de 1845, assinou-se o Tratado de Paz, o Tratado de Poncho Verde, após quase 10 anos de guerra. Entre as suas principais condições estava a anistia plena aos revoltosos, a libertação dos escravos que combateram o exército e a escolha de um novo presidente promiscial pelas farroupilhas. Do destino dos escravos e libertos e sobreviventes, há poucas informações, devido aos poucos documentos históricos sobre o assunto. Alguns acompanharam o exército do general Antônio Neto em seu exílio no Uruguai. Outros foram incorporados ao exército imperial no Rio de Janeiro. Algumas fontes indicam a possibilidade de que alguns foram vendidos novamente como escravos do Rio de Janeiro, mas isso está longe de ser comprovado. A atuação de Luiz Alves de Lima e Silva foi tão nobre e correta para com os oponentes que a província, novamente unificada, o indicou para senador. O império deu ao general o título de Conde de Caxias. Mais tarde, com a iminência da guerra contra Rosas, seria indicado o presidente da província de São Pedro do Rio Grande. Legenda Adriana Zanotto